Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse bolo de caputinho, então vamos conferir E para a massa do bolo, com a ajuda do meu guiquinho, eu vou colocar aqui dois ovos Vou dar uma leve misturada nele, com o auxílio do fuê, esse bolo, essa massa ela é toda feita à mão, tá gente? É bem rapidinho, você não vai levar nem 4 ou 5 minutinhos para fazer Depois disso, você vai acrescentar 150 ml de leite, pode ser leite integral, leite de coco, o leite da sua preferência Vou colocar aqui também meia xícara de margarina derretida ou de óleo, fica a sua preferência Cerca de 120 ml, 3 colheres de sopa de margarina, você derrete no micro-ondas e coloca aqui para misturar Vou colocar aqui uma xícara de açúcar, açúcar cristal mesmo, que dá 200 gramas Misturo novamente para poder acrescentar a minha farinha de trigo Antes disso, eu vou colocar um pouquinho só de essência de baunilha, você coloca a essência da sua preferência Também se não quiser botar, não precisa A minha farinha de trigo eu vou peneirar aqui, tá gente? É uma xícara e 3 quartos, um pouco mais que uma xícara e meia de farinha de trigo Vai dar cerca de 200 gramas de farinha também Vou misturar para poder acrescentar o meu fermento Vou colocar meia colher de sopa de fermento em pó E dá cerca de 7 gramas, se eu não me engano Mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo Se você não sabe olhar a descrição, clica no nome desse vídeo que vai abrir embaixo a descrição Para você conferir e reproduzir aí na sua casa e dar super certo E a minha massa, ela fica com essa consistência mesmo Vou transferir para a minha forma, tá? Aqui de 16 cm de diâmetro Coloquei um fundo de papel toalha e vou levar ao forno, tá? Forno pré-aquecido por 10 minutinhos Depois cerca de 35 minutinhos Ou que você fure com um palitinho e saia limpo Enquanto isso, para o meu recheio Aqui eu tenho uma caixa e meia de leite condensado Vou raspar aqui totalmente Vou colocar 3 colheres de sopa de leite em pó Uma colher de sopa de chocolate 50% Uma colher de sopa de café solúvel Tem que ser solúvel, tá? E uma colherzinha de chá de canela Se você não gostar de canela, não precisa colocar Esse recheio, gente, ele fica igualzinho mesmo a um cappuccino E aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite Eu vou colocar só uma parte dele Porque a outra parte eu vou colocar no final Eu quero cozinhar esse recheio E deixar ele bem firme Para tirar uma porção Para fazer uns brigadeirinhos Para a decoração do meu bolinho Misturei tudo Agora em fogo baixo Vou levar para cozinhar Até diluir totalmente Eu esqueci de dizer, gente Eu acrescentei uma colher de sopa a mais De leite em pó Para ele ficar assim mais clarinho, tá bom? E quando fica nesse ponto Parecendo já um brigadeirinho Soltando do fundo da panela Eu vou aqui Já separei meu pirizinho Vou separar uma porçãozinha Para deixar esfriar E utilizar na decoração do meu bolo E vou colocar aqui agora O restante da minha caixinha de creme de leite Misturar Vai ficar um creme bem macio, tá? Mais firme Do mesmo jeito E vou transferir Esferir E vou colocar um plastiquinho por cima E deixar esfriar totalmente Em temperatura ambiente Você não precisa levar para a geladeira, tá bom? Deixa ele esfriar em temperatura Coloca um plástico por cima Para não criar nada E prontinho Só falta agora montar E com o meu bolo já pronto Olha só como ele fica um bolo bem bonito, tá? Já dividi em três disquinhos aqui Fica até perfeito para um naked cake Meu recheio também já está frio Vou tirar o plástico aqui de cima E olha só, gente A textura que ele fica Até para fazer um brigadeiro em ponto de bico É, dá super certo Fica muito cremoso Porém, continua sendo firme E para umedecer meu bolo Fiz uma caldinha Um pouquinho de leite condensado Água e canela Misturei tudinho E vou utilizar no meu bolinho Já coloquei um plástico no fundo da minha forma Primeiro disquinho de massa Vou umedecer bem Vou colocar metade desse meu recheio E espalhar E repetir os processos Sim, é importante que você molhe bem esse seu bolo Porque ele é um bolo que leva manteiga Né? A margarina E quando vai para a geladeira Ele tenta ficar um pouco mais firme Então, umedece bem a massa, tá certo? Que vai dar certo Olha só como essa massa ficou muito bonita, gente Em breve eu trago um naked também aqui para vocês Utilizando essa massa Para vocês verem como é que fica, tá bom? Vou aqui umedecer novamente Dei uma mexidinha Porque a canela tende a descer, tá? Porque ela é um pouquinho pesada Vou umedecer Repetir o mesmo processo E levar esse meu bolinho Para a geladeira Por no mínimo Umas quatro a seis horinhas, tá certo? Que é para poder ele firmar E ficar bem prensado Ou você se tiver com pressa Pode colocar por duas horas Duas horas e meia No congelador Eu costumo sempre fazer De um dia para o outro Porque ele fica bem geladinho E no ponto certinho Vou cobrir agora com plástico E deixar ele descansar na geladeira Para poder fazer a decoração dele Bolinho já pronto Olha só, gente Como ele fica bonito E aqui eu bati Trezentos ml de chantilly De chocolate Com chocolate, na verdade, tá? Eu coloquei o chantilly Com duas colheres de sopa De chocolate Cinquenta por cento E bati O chantilly que eu estou utilizando É o Amélia, tá? Você pode usar o chantilly De sua preferência Vou espalhar aqui o chantilly Por cima E por toda a lateral Desse meu bolo Não precisa ficar Perfeitamente liso Porque eu vou colocar Uma ganachezinha aqui Por cima Então Lembrando novamente Que a decoração é opcional Você pode fazer Do jeito que você achar melhor Tá bom? O negócio é não deixar de fazer E para minha ganache, gente Eu utilizei 100 ml de creme de leite E 50 gramas De chocolate ao leite Chocolate meio amargo Ela precisa ficar assim, ó Bem ralinha, tá? Bem molinha mesmo Não pode estar quente Senão vai danificar Seu chantilly E eu vou jogar aqui agora Por cima do bolo Para poder fazer um efeito Bem diferente Bem bonito Para vocês aprenderem E fazerem aí Na casa de vocês Que não é difícil, tá? E dá um charme Todo especial Nesse seu bolo Vou espalhar aqui por cima Sem fazer força Com a minha espátula Para não arrancar O chantilly de baixo E com essa espátula Bem pequenininha, gente Que é fininha A pontinha dela Você pode utilizar Algum outro Outro cílio Que você tem aí na sua casa Eu vou fazendo Um zigue-zaguezinho Bem devagarzinho Aí quando ele encontra Com o outro ponto Eu vou subindo Até a parte de cima Desse meu bolo Ele vai ficar um mesclado Bem bonito Chama super atenção E não é difícil É como vocês estão vendo E agora com o bico De confeitar 1M Da Wilton Que é o que eu mais uso Aqui Vou fazer algumas conchinhas Na base desse meu bolo E fazer algumas conchas Para dentro, tá? Na parte de cima Vou fazer a primeira parte E vou fazer também Por dentro dele Desse jeitinho Assim que vocês estão vendo Com muita calma Paciência Bem devagarzinho Que você consegue Ter um resultado legal E aqui, ó Eu fiz esses brigadeiros Com aquela quantidadezinha Que eu tinha reservado No início do vídeo E vou aqui Decorei esse meu bolo Para poder finalizá-lo Colocar aqui Alguns granuladinhos Aqui por cima Desse meu chantilly E o bolo está pronto, gente Esse bolo pesou 1,7 kg E um quebradinho Tá certo? Eu vou cortar aqui agora Para vocês verem Como é que ele fica Por dentro Fica um bolo Muito bonito Muito cheiroso E muito gostoso Você que é fã de café Super compensa Fazer aí Tá certo? Fica bem macio Vem aí também Dia dos Pais É uma sugestão Então faz aí Na sua casa Me conta aqui Nos comentários O que é que você achou Deixa também Alguma sugestão Do que você quer ver Aqui no canal Se ainda não for inscrito Inscreva-se Ativa o sininho E fique por dentro De todas as novidades Tchau, tchau